Crie uma esfera de 100 segmentos e de 400 de rádios. Crie uma câmera e zere a sua posição. Posicione a câmera em menos 1900 em Z. Crie um cubo com filete de 27. Posicione a frente da esfera no tamanho próximo ao original e aumente o comprimento dele. Use uma imagem do logotipo real como base. Crie um buri e insira o cubo e depois a esfera. Selecione o tipo A-Cem-B e marque Raid New Edges. Crie uma outra esfera com 300 de raios, também com 100 segmentos. Posicione a perto da abertura. Selecione a esfera maior, pressione CTRL e arraste-a para fora do bule. Arraste-a para dentro da esfera original. Diminua seu tamanho em alguns centímetros. Crie um material. Em cor, crie um gradiente. Selecione 2DV. Faça um gradiente parecido com o meu. Selecione 2DV. Selecione iluminância e arraste o gradiente para a textura. Arraste também para reflexão em reflexão adicione uma camada beckman em defaults especular configure da seguinte maneira especular blimp metal vide 50% falof arraste o material para a esfera dentro da esfera original mude a projeção para esférica marque sem less configura offset quinto para 23% e lenght para 53% remova o fung da esfera interior diminua para 50 os segmentos e mude o tipo para octaedro crie um novo material em cor coloque em h 235 em s 50% em v 9% marque luminance nele coloque em h 235 em s 50% em v 20% e brilho 50% em reflexão coloque a cor em h 310 em s 31% e em v 72% adicione uma nova camada selecione beckman aditivo rougnes 0% em defaults especular configure da seguinte maneira especular blimp aditivo vid 60% falof menos 10% inner 25% especular 100% arraste o material para a esfera maior ea esfera central crie uma fonte de luz posiciona em x menos 1500 em menos 1000 e menos 1000 crie uma nova fonte de luz posiciona em x 772 em e 600 em z menos 1390 selecione tudo menos câmera e luzes botão direito do mouse adicione a tag composing vai em exclusão e arraste todos os selecionados para lá crie um background crie um novo material tire a reflexão em cor faça um gradiente na esquerda configure em h 295 em s 8% e em v 35% arraste a tag da direita a preta para uma posição próxima ao centro arraste o material para o background crie um nu arraste o logotipo para dentro desse nu crie uma cópia diminua o tamanho da cópia até ficar com o tamanho de globo central deleta o globo central do logotipo original mantenha o da cópia selecione todos os componentes dos dois globos botão direito do mouse adicione a tag composing vai em exclusão e arraste todos os selecionados para lá se a posição da cópia estiver errada corrija crie um disco na posição em 1280 e 13 mil aumente o tamanho dele para 8 mil crie um novo material selecione iluminância e alfa em cor selecione gradiente circular na tag da esquerda posicione em h 294 em s 24% e em v 54% deixe a tag da direita preta próximo ao centro arraste o gradiente para luminância e para alfa arraste o material para o disco crie uma cópia desse disco e rotacione 90 graus em Z posicione o em x 2070 selecione os dois discos botão direito do mouse adicione a tag composing aperte na barra tag e desmarque visualização pela câmera selecione a cópia do nú posicione o marcador de tempo em 30 e marque uma frame chave posicione o marcador em 100 rotacione a cópia do globo em x 5 graus marque uma frame chave marque uma frame chave selecione a câmera posicione o marcador em 0 e marque uma frame chave posicione o marcador em 120 ou 130 altere a posição da câmera mais ou menos em x 83 e 6 z menos 420 e com rotação em z de 15 graus marque uma frame chave Amém. Entre em configurações de renderização. Marque onde quer salvar. No MEI. Marque MP4. Todos os frames e pronto.